Olá galera game sejam bem-vindos ao canal do curto jogos eu sou Thiago Reziense e é o nosso acho que terceiro quarto vlog aí bom o recado é o seguinte vim falar com vocês sobre as lives e os vídeos no canal para começar calendário de live quem tá no grupo já sabe mas calendário de live é entre segunda a quinta-feira e aos sábados então a gente tem live na segunda na terça na quarta na quinta sexta não tem sábado é uma live especial de world of a craft e domingo não tem live as lives durante semana vão sempre começar entre seis horas ou seis e meia novamente quem tá lá no grupo vai saber certinho o jogo que a gente vai jogar a hora e tudo mais o link do grupo tem na descrição do vídeo é o primeiro link aí então é importante vocês estarem lá além disso é acho além disso não muito mais coisas além disso as lives durante a semana elas são mais curtinhas as começam às seis e meia mais ou menos assim e termina por volta das dez horas ou um pouquinho antes porque o trabalho precisa acordar já cedo e tudo mais as lives de sábado que vão ser somente de world of a craft essas não tem muita hora para acabar então vai ser naquele esquema é violão jogando fazer pvp fazendo pv com vocês jogando com os inscritos e lembrando se vocês querem jogar comigo é em live quando eu não estou em live normalmente eu estou gravando tá pessoal então evitem ficar mandando alguns convites para mim porque normalmente esse momento estou gravando e as lives durante semana cada dia eu vou trazer um jogo diferente quem tá lá no grupo normalmente eu sempre crio uma enquete para vocês votarem qual vai ser o jogo que a gente vai jogar naquele dia então mais um motivo para você participar do jogo e por exemplo no dia eu faço uma enquete assim a hoje vai ser mobas então tem lá reis of storm league of legend gente dota smite e tudo mais aí por exemplo nessa última live que a gente fez rios of storm foram vocês que escolheram que seria rios of storm mas o league of legend ficou em segundo então na próxima semana que eu for gravar uma live que eu vou fazer uma live em vez de fazer a votação já vou logo trazer o league of legend já que já teve rios of storm e muita gente também voltou no league of legend então eu vou trazer é só para exemplificar mas sempre tem vai ter enquete para jogos de fps por exemplo de que eu for jogar fps vocês vão escolher se vai ser bfcs bf1 bf4 titanfall enfim é importante tá lá no grupo então sobre as lives é isso lives durante semana serão vários jogos não vai ter o ou durante a semana já fique avisado ou não vai ter durante a semana e live de ou somente aos sábados mas vai ser uma live bem bem grande aí precisa aproveitar jogar bastante comigo então fica sossegada agora o conteúdo de vídeos gravados do canal vai ser mais ou menos como já era vão ter vídeos de segunda a sexta séries gravados então séries lá o pão do bloc o pano dh porém algumas séries vão entrar novas séries por exemplo de overwatch e o pvp eu ainda tô avaliando se eu vou continuar com essa série eu vou deixar ela somente em live por enquanto ainda não decidi mas então vídeos gravados sempre um vídeo por dia de segunda a sexta porque é o tempo que eu já consigo eu tenho que trabalhar tudo mais então enquanto eu não posso só viver de canal eu tenho que farmar gold para botar comida dentro de casa tem que ser assim tá e se vocês querem me ajudar a trazer mais conteúdo para o canal a melhor forma que vocês podem fazer isso é divulgando aí o canal do curto jogos para os seus amigos quanto mais gente tiver aí assistindo os vídeos participando das lives a maior probabilidade de a gente poder um dia trabalhar somente aqui com o canal trazer vários joguinhos aí para você e lembrando que mais uma vez o nosso canal não é focado em hoje o for craft apesar de ter bastante conteúdo de um ouro aí então vão não se assustem vão ter vários de vários outros jogos aí durante a semana tanto em live quanto conteúdo gravado mas as séries antigas elas vão continuar eu não vou parar com as séries antigas não beleza então mais uma vez participa lá do grupo e é GG eu agradeço e muito obrigado a todos a minha camisa aqui ó do diabo de uma porrada no microfone mas quem conseguiu ver a minha camisa do diabo não foi presente da brisa de uma camisa antiga que eu comprei uma edição especial do diabo mas então gente muito obrigado a todos eu e eu vejo vocês na próxima e ó fui e aí